E aí pessoalzinho! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Kim, este é o segundo vídeo estilo vlog aqui do canal. Então, na semana passada eu fui ao show de hipnose do Pyong Lee. Pra quem não conhece, vou deixar o cartão. Enfim, na sugestão aí em cima, é um canal de entretenimento de forma geral, mas por enquanto tá bombando a mágica e hipnose. Enfim, eu tava tão animada antes do show começar, eu fiquei animada de olhar pra trás e ter visto o Daniel, que é o que cuida das edições e das gravações. Eu já fiquei mó feliz, depois eu vi a namorada dele, a Bogo, passando, eu falei, caramba, são eles, são eles. Aí quando ele entrou também, eu fiquei super, caramba, ele é mais alto do que eu imaginava, porque geralmente orientais são baixos, mas lá no palco ele parecia tão grande. Enfim, é muito engraçada essa ideia de você ver ao vivo uma pessoa que você só acompanha por vídeos, né? Aí depois do show de hipnose, eu fiquei até querendo tchetar ele, né? Eu fiquei lá esperando, comecei a olhar nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, pra ver se ele tava falando alguma coisa de que ele ia tirar foto com os fãs depois, mas não sei se enrolou. Eu fiquei lá um tempinho, depois eu ouvi comentários de falando que, ah, ele não vai tirar foto porque são outras pessoas. Aí eu fui embora, porque depois eu fui no show da Nivea lá que ia ter, então eu fui assistir. Mas aí de noite eu cheguei em casa, eu tinha tirado umas fotos no comecinho do show do Pyong. E aí eu comecei a postar, postei no Twitter, postei no Insta, coloquei lá que eu não tinha conseguido ser pilotizada, mas que tinha sido um legal show, que ele era um bom showman e tal. E marquei o Pyong, vai que ele vê. Além do Pyong, eu sigo fielmente outro canal aqui do YouTube. Que é o canal da Cíntia Diz. Não sei se alguém conhece aí, ela dá dicas de inglês, ela mostra um pouco da vida dela. E é muito engraçado, nossa, eu me divirto. Ela com a irmã dela, nossa, é muito engraçado. Assistam aí, eu vou deixar aqui também umas sugestões pra vocês conhecerem o canal dela, que vale muito a pena. E assistindo aos vídeos da Cíntia, no canal dela, e mais outros vídeos de youtubers, de pessoas que conseguiram, assim, ser felizes fazendo o que realmente gosta, aí eu tenho me sentindo motivada a fazer isso também, né? A seguir mais a minha essência, a seguir mais o meu coração e se jogar aí no mundo, né? Então, aí a partir dessa grande importância que esses youtubers, e sobretudo a Cíntia, que eu me identifiquei bastante com o que ela fala no canal dela, eu tô conseguindo ter mais uma ideia, assim, mais concreta, de que a gente pode, assim, fazer o que gosta, pode sim viver da sua arte. Muitas vezes a gente costuma zoar, né? Não, vou viver da minha arte. Ser muito feliz e ser realizado, tanto profissionalmente, quanto socialmente, quanto... E principalmente, pessoalmente, né? Fazendo o que você gosta. Aí eu comecei a querer demonstrar pra ela o... qual importante ela era pra mim. Então, eu comecei a colocar depois comentários nos... nas publicações dela. E, primeiramente, eu coloquei o comentário, assim, sem muita pretensão, tal, né? Porque, é... Pra mim, todas as pessoas famosas eram inalcançáveis até então. Só que aí eu comentei no blog dela e ela me respondeu. E aí, transformou completamente a minha ideia de... dessa relação de fã e ídolo. Comecei a me dar conta de que os artistas, os nossos ídolos, são pessoas, são gente como a gente. Enfim. Aí, a partir disso, eu tive a ideia de falar um pouquinho sobre os tipos de fãs que tem, né? Porque antes eu era um tipo de fã, agora eu tô criando um outro tipo de fã, mais presente. Que é fazer mais questão de que o ídolo saiba da minha existência. Porque... Ah, passarinhos. Na minha adolescência, até não muito tempo, eu era bastante fã também da Evelyn. Só que eu era um tipo de fã diferente do que eu tô sendo agora. Na época que eu era muito fã dela, assim, eu era bem menos conectada do que eu sou agora, né? Eu não tinha Twitter, eu não tinha nem Facebook, eu acho capaz de eu nem ter, naquela época, e-mail. Então, eu nem pensava em essa ideia, assim, de ter o ídolo mais próximo, sabe? Gente como a gente. Enfim. Tem uns tipos de fãs mais intensos, que além de participar bastante ativamente nas redes sociais, Então, é aquele tipo de fã que... Walking Caps Lock, eu amo você! Transparece toda essa intensidade também nos comentários na internet. Quando encontra esse ídolo na vida real, é aquela pessoa bem tensa, assim, quase que escandalosa. Sai gritando, sai chorando, abraçando, pegando. Na apresentação, essa pessoa tá levando o cartaz, tá com aquela faixinha de Sandy Júnior na cabeça. Aquele fã mais intenso. Também tem uns fãs que são um pouquinho mais contidos, que deixam aquele comentário mais... Mais contidos também na internet. E se encontram esse ídolo na rua, vai, pede um autógrafo, tira umas fotos, conversa de boinha, assim, e segue a vida. Sem muito escândalo. Também tem uns fãs que são um pouquinho mais tímidos, que na vida virtual, tá lá, comenta, dá like, compartilha. Faz questão de um ídolo saber que essa pessoa que você como fã existe, tipo eu, só que na vida real talvez travasse. Então, se encontrar um ídolo na rua, é aquela pessoa que sente aquele medinho e não vai falar com o ídolo, né? E também tem um outro tipo de fã que é... Que eu era mais com a Lavinia. Que acompanha, gosta, faz questão de se tiver passando na televisão, quer assistir, vai aos shows, dá o like, mas não faz questão de que o ídolo saiba da sua existência necessariamente. Então, não coloca comentários nas publicações desse ídolo só, pra que o ídolo saiba da existência dela, não faz muita questão, assim, de conhecer um ídolo pessoalmente, né? Bom, então esses são os tipos de fãs que eu pensei, alguns tipos de fãs. Não importa que tipo de fã que você é, é muito legal essa sensação de você gostar muito de uma pessoa, não é? Eu, com meus poucos inscritos aqui, já acho sensacional essa ideia de ter fãs também, acho muito legal essa... O carinho que a gente recebe. Então, você como fã, demonstra o seu carinho pros seus ídolos, eu tô demonstrando mais também com carinho, e é isso. Sem exageros, sem ferir ninguém, e é legal, não é mesmo? Demonstrar nossa afeição pelas pessoas. Olha a moto. Faz bem pra você, faz bem pro seu ídolo. Então, vamos lá, vamos ser fãs, e é isso. E você, que tipo de fã que você é? Você se identificou com algum que eu falei aqui? Deixa nos comentários aí, compartilha com a gente, se você lembra de outros tipos de fãs. E não se esquece de deixar o like, se você curtiu o vídeo, e pra incentivar o canal, e me incentivar a continuar gravando esse tipo de vídeo. Compartilha com seus conhecidos, amigos, familiares, fanáticos também, pra conferir outros vídeos. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Vou deixar umas sugestões aqui no final do vídeo, e também vou deixar os links na descrição, pra quem não for assistir em alguma plataforma que eu não dê pra clicar no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bom, é isso aí. Beijos, até a próxima. Deixa seu curtir, deixa seu like. E aí Gente Faz Faz A diferença Ai que dor Fala, Fala, Fala